E aí galera, beleza? Isso aqui quem fala é o Juninho, vou trazer mais um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês um addon muito top para o nosso MCPE, beleza? E galera, nesse addon aqui mano, que no caso na verdade não é um addon, isso é uma textura Ela vai estar modificando aí as camas do Minecraft e cara, vai estar muito legal essas camas, vai estar mudando aí e vai ficar muito mais top Então eu estava entrando aqui no meu inventário e já pesquisei aqui a cama e vai estar mudando todas Então vamos começar pegando aqui já a branca, a cinza, a preta, vamos pegar todas aqui que vai dar para a gente estar pegando E mano, vocês vão estar vendo que vai estar mudando aqui E olha isso galera, vou pegar aqui, colocar aqui a branca e a branca já vai estar mudando aqui Aqui ó, como vocês estão vendo, vai ter ali meio que o boneco de neve né, quando ele está sem a cabeça de abóbora né Tem essa aqui também, que é a cama cinza aí, que vai ter ali um esqueleto ó, e com uma flecha ali também mano Olha isso, também tem essa outra aqui tá, essa cinza mais escuro, que tem ali um CD, que parece que está meio quebrado né Também tem essa cama preta, que vai ter ali a aranha né, que no caso vai ser aí a cama da aranha Olha como é que está legal também essa cama né, tem aqui também a cama marrom, que vai ser aquele mato ali que fica no deserto né mano Aquele, aquele negocinho lá né, aquele matinhozinho que fica lá no deserto Tem aqui a cama vermelha, que vai ser aqui a vaquinha cogumelo, olha isso, muito legal né Tem aqui também essa cama laranja, que vai ser meio que um fogo parece né Tem aqui a cama amarela, que é um dos que eu mais gostei mano, que tem ali a maçã dourada, olha isso Também tem essa cama verde, que é muito bonita também, que tem ali o cuíper tá Deixa eu pegar aqui então a restante galera, e também deixa nos comentários qual foi a cama que você mais gostou tá Deixa eu já pegar essas aqui então, a gente vai ter também essa cama verde escuro Que vai ter ali também, no caso, eu esqueci o nome disso aqui mano Mas ok, tem até uma florzinha ali ó, é no cacto no caso né, uma cama de cacto Tem ali a florzinha parece, tem aqui a cama ciano, que vai ser o Steve também ó Muito engraçadinha essa cama, tem aqui também a cama azul claro Olha isso, que vai ser o céu ali, também vai ter ali a terrinha, muito bonita também essa cama Tem aqui também azul escuro né, que vai ser ali, no caso, a lula beleza, olha isso O olho dela tá meio esquisito aqui rapaziada, mas tá beleza Vamos tá pegando então aqui a cama lilás né, olha isso, que vai ser ali o portal do Nether né mano Olha isso, muito bacana, uma cama muito bonita também Tem aqui também essa cama magenta né, que é uma cama meio que rosa ali né Tem uma seta nela né mano, ali na cama E tem aqui a cama rosa, que tem ali a carne de porco tá Então é uma cama muito bacana também E galera, deixa aí nos comentários aí, qual foi a cama que você mais gostou tá A cama que eu mais gostei aí, foi a do creeper e também aqui da maçã mano Achei muito legal essa cama aqui também ó E essa cama aqui também eu achei muito bonita ó Tem ali o céu E deixa aí nos comentários, como eu falei, qual foi a cama que você mais gostou Que eu quero saber aí, beleza Bom galera, o download tá na descrição, como eu falei, é só uma textura Então você não precisa ativar nada E funciona também qualquer versão do Minecraft, beleza E é isso galera, já vai deixando seu like aí Também se inscreve no canal se você não for inscrito Também me segue lá no meu Instagram E é isso, valeu, falouze, fui I'm so fucking ugly inside and I don't know I don't think that I'll find my love I don't think that I'll find my home Devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in them, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in them, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah